Música Tem alguém com essa união Me presentei Borra a casa ou não Carecer pra sempre Eu olhei pra trás Deus amigos chorando De amores antigos Pena me olhando Ainda bem Caí na cama com o celular Tô cantando Sonhei que tava me casando E acordando de espera A vida de casa levou Só pede pra me solteiro Tava me casando e acordando de espera A vida de casa levou Só pede pra me solteiro Tava me casando e acordando de espera A vida de casa levou Só pede pra me solteiro Eu não vou Eu não vou ler Que vem melhor de um Já pensou Tava me casando e acordando de espera Todos os beijos Eu não tivei A saudade é Coando Coando Eu já nem sei Até que ponto Eu tô a aguentar Eu tô pelo longo Só de imaginar E a vida de casa levou Que vem melhor de espera E a gente se amando Por que você tá esperando O que já pensou Um atalho sonado no 15 A TV na Lume mais alto E a gente se amando Por que você tá esperando Porque assim você parece um amor Sinto dias uma hora Vejo todos que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu volto nos dedos Eu disse todos os beijos Eu não te dei A saudade é volando, volando Já me sei o fato é que ponto Eu vou aguentar Eu tô tão longo Só de margem pra lá O que já pensou Um atalho sonado no 15 A gente se amando A TV na Lume mais alto E a gente se amando Por que você tá esperando O que já pensou Um atalho sonado no 15 A gente se amando A TV na Lume mais alto E a gente se amando Por que você tá esperando O que já sei você parece um amor O que já sei você parece um amor Oi, Tô te ligando pra você passar em casa Hoje a noite se tiver desocupada Só se der Só se der Só se der Não vai ser a minha vida Ou saudades Não é verdade Eu e você nada a ver É que o meu bem É que o meu bem Ele ganhou o seu cabelo Eu dependente, viciando em você Não sou eu Eu me solto, quero agora e não depois É que eu não criei a vida certa pra nós dois É que o meu rei pegou todo seu cabelo Ouvi em nós o mesmo Queremos saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim não me importa Se eu passo da hora na sua roda Meu carro que se apaixonou na roda É, danço eu O meu coração que ficou apaixonado Travesseiro dependente, viciando em você Não sou eu Não sou eu Eu me solto, quero agora e não depois Que a minha matéria me dá certo pra nós dois Não sou eu Eu me solto, quero agora e não depois Eu me solto, quero agora e não depois Acesse nosso Instagram Vamos fazer foto aí, vamos marcar a gente E vamos cantar, né? E antes disso, vamos agradecer aqui Rapidinho Pessoal, agradecer A prefeita, a dona Lurdinha Ao seu esposo, João Carvalho Mandar um grande abraço aí pro Xuxinha Pro Marcos Joel Da Rádio Metropolitana Marcão deu uma força pra gente lá na rádio Tocando nossa música Por Guadoura, lá o maestro Grande abraço aí pro Guadoura É uma grande força pra gente aí também hoje Na assessoria Pro Edgar do Bar Nas Serras e pra toda a Secretaria De Cultura, todo o pessoal Da organização da festa aí, o nosso grande abraço E o nosso eterno agradecimento Pela confiança no nosso trabalho e tá aqui Na festa do Rodeio de Natividade da Serra Beleza? Obrigado, viu pessoal? Exatamente, enquanto isso nós vamos bebendo Que hoje eu tô precisando pra esquentar esse frio Beber com emergência Boa noite, 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 boa Preciso não beber com emergência Tô remoendo o que ela me faltou Dessa vez, favor, meu amor Procurando um posto com a paviliência Preciso não beber com emergência Trabalando a cana e a minha patinha Toda paz fica sem você Minha menina Nossa amiga doitinha Tá tudo bem ligado Eu só quero perder A sua ajuda até o meu lado Vou roubando a cidade Solidão tá no bando do lado E a nossa música tocando É só no meu lado Toda paz fica sem você Minha menina Procurando um posto com a paviliência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me faltou Dessa vez, acabou, acabou Procurando um posto com a paviliência Preciso não beber com emergência Trabalando o clã e a minha patinha Toda paz fica sem você Minha menina Procurando um posto com a paviliência Tô precisando beber com emergência Tô remoendo o que ela me faltou Dessa vez que a boca acabou Procurando postura de conveniência Precisando beber pela urgente Toda a paz vem cá sem você Minha menina Minha menina Todo mundo fala Não mexe com ela não Não vai então E o doido com ela e a galera Cuidando pensão Não vai então Eu quase desisti Mas o amor ficou gritou Até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Acertou meu coração Eu já tinha beijado A livre vez na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Eu tô Tô com moral no céu Tô com moral no céu Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Tô com moral no céu Eu tô Tô com moral no céu Tenho anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô E aí? Tô com moral no céu Tenho anjo Eu vou morar no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Eu vou morar no céu Eu tô Tenho anjo me chamando de amor Reforou mais bom perdoçoso E só porque virou sua ex Que tanto faz outra vez Por ela era apaixonada E olha que não tem vez Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta fé a você Rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não, rapariga não Mas o caminho bonita lá também tem canção E rapariga não, rapariga não Lava sua boca com água e sabão Rapariga não, rapariga não Mas o caminho bonita lá também tem canção Só porque virou sua ex Que tanto faz outra vez Por ela era apaixonada E olha que não tem vez Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Uma mulher que ela nunca te traiu E aí, ó Se alguém aqui não presta fé a você Cavalinho não, cavalinho não Lava sua boca com água e sabão Cavalinho não, cavalinho não Lava sua boca com água e sabão Copalinho não, cavalinho não Mano, cavalinho não, cavalinho não Trata fé a você O amor sobre o amor, a barriga não, a barriga não Só um copinho bonito, ela também tem coração Meu orgulho caiu quando soube o álcool Aí deu ruim pra mim e pra piorar Tá tocando o modo de arrastar o chifre no assalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não recebe Então eu fechando esse luar, a programação da vida Que não sempre me enganou Corrigando esse luar, a barriga não Solidão é companheira, não se esgotar E quando você não volta, eu vou lá com as braças Calde de sentimento, que nunca se cala Corrigando esse luar, a barriga não Corrigando esse luar, a barriga não E quando você não volta, eu vou lá com as braças Alguém me sentindo, que nunca se cala Oh, 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 oh Na falta de você, bebida, não acredita Oh, 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 oh Tô tentando apagar, mundo não pra admirar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tô tentando apagar e ainda é ruim pra mim E pra piorar a boca O irmão não casca O sangue no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Comecei bem de novo Fechando esse espaço A união da saudade E não me eram sempre E caminhando Tô beijando esse quase Eu posso acabar Solitão é companheira E se esvapar Enquanto cê não vai Eu vou largar as praças Maldito sentimento Que nunca se acaba Ouvir também Ao assantar mais uma barata Corinaram com o mirar E se esvapar Enquanto cê não vai Eu vou largar as praças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você Me liberta ao agilizar Oh, oh, oh Tô tentando apagar Por toda a vida Oh, oh, oh A falta de você Me liberta ao agilizar Oh, oh, oh Tô tentando apagar Por toda a vida Amor, oh, oh Rapaz, vou mandar Decreto liberado aqui na atividade, viu? É, bora! Sim, bora! Quero piquetar solteiro Faz barulho Decreto liberado pra ela Que foi abandonada Coitado do cara Coitado do cara Olha, coitado do cara Que largou Agora aguenta ela E essa amiga Estela Coitado do cara Coitado do cara Que largou Eu já tô pedala Eu já tô pedalada Toda a vida Eu já tô pedalada Eu já tô pedalada Toda a ela é tanta Que já deris Tá me ligando Já passou a vez Reza pra não se arrepender Solta, que não devia soltar O problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir pegar Quando ela começar a baixar A batida do paredão, perda no céu 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 E na batera, diretamente de tambaú Alô, JP, Mário Entrando e beirado pra ela Que foi abandonada Coitado no cara Coitado no cara que vagou Agora não é só ela Criança de costela Coitado no cara Olha, coitado no cara que vagou Eu já tô vendo ela crescendo Ela crescendo, ela crescendo, ela vazia E nunca fez Nem tá lembrando que já fez Tá me ligando, já passou a vez É já pra não se arrepender Solta, que não devia soltar O problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir Eu quero que você pense, ó Quando ela começar A batida do paredão, perda no céu Na 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 batida do paredão, perda no céu Eu tava no panzinho quando ela viu de mim Quando se fosse um animal Sentou ao lado das amigas Pois foi lá na mesa Sentou os cabelos pra mostrar sua beleza E eu sentar de bobo E eu sentar de bobo